Olá, eu sou Vinícius Rodrigues, antropólogo, e vim aqui para a Paulista com o pessoal do Sputnik para fazer uma provocação para os transeuntes aqui. A gente veio para conversar sobre privilégio. O homem tem privilégios na nossa sociedade? Na verdade, eu quero que os participantes mudem a minha opinião, porque eu acho que sim. É isso. Melissa, eu acredito que os homens têm um lugar de privilégio na nossa sociedade. Você me convence o contrário? Eu acredito justamente no oposto disso. Eu penso que o privilégio, na verdade, é uma vantagem que você leva por ter uma determinada condição. Eu tenho um privilégio em relação a você. Eu me aposento cinco anos antes de você. Eu trabalho menos, contribuo menos, e me aposento em igualdade de salário, porque o teto da Previdência é igual para homens e mulheres. O mínimo da Previdência também é igual para homens e mulheres. Então, se nós tivermos o mesmo tempo de contribuição, respeitados as nossas diferenças, eu, cinco anos antes de você, vou me aposentar. Isso é um privilégio. Na verdade, eu tenho um privilégio. Eu acho que quem tem privilégio na nossa sociedade são as mulheres. Por quê? Eu acho que os homens têm muito mais obrigações que as mulheres, e as mulheres se beneficiam das conquistas dos homens. Como já dizia a dona Simone de Beauvoir, toda conquista feminista, na verdade, não passou de um barulho histérico. Na verdade, todas as conquistas foram concessões dos homens. Eles conquistaram e deram isso às mulheres. Ninguém é privilegiado. Eles querem colocar como homem privilegiado a mulher privilegiada para criar o que? Uma intriga. Se você pegar, na época dos nossos avós, só, por exemplo, o meu avô trabalhava. Por quê? Só com o dinheiro que o meu avô recebia, era possível sustentar a família. Só que, financeiramente, ao longo das décadas, a coisa foi ficando tão difícil que se criou a ideia de que a mulher tem que trabalhar. Por que a mulher tem que trabalhar? Na verdade, o que aconteceu? Eles queriam que a gente consumisse mais, gastasse mais dinheiro, porque a vida estava difícil. Começou a ficar difícil. E o salário somente do homem já não aguentava sustentar a família. Então, o que aconteceu? Foi condicionado que a mulher teria que trabalhar. Vinícius, bom dia. Obrigado aqui pela participação. Mas eu discordo de você. Eu não acho que os homens sejam privilegiados, pelo menos não institucionalmente. Eu acredito que, primeiro, nós temos que fazer uma diferença entre a natureza e as instituições. E, num sentido natural, talvez os homens tenham o privilégio da força física, que, em média, é maior. Então, por isso que as mulheres dependem muito da civilização, de superar o estado de barbárie para chegar no nível de civilização. Mas, para chegar nisso, é preciso ter cooperação, harmonia. E a guerra dos sexos, que vários lados do debate promovem, as feministas principalmente, faz com que as mulheres percam um apoio, que é a cooperação com o sexo masculino. Como promover essa divisão? Aí que entra a questão de discriminar o homem. Ao discriminar o homem, cria-se uma cisânia, cria-se um obstáculo intransponível, que vai realmente prejudicar os homens no curto prazo. Mas vai prejudicar toda a civilização no longo prazo, e, portanto, principalmente as mulheres. Então, eu sou contra essa divisão. Os homens são privilegiados, não as mulheres que são. Nós deveríamos estar unidos contra os verdadeiros opressores. As mulheres estudam cerca de 10% mais que os homens. Elas têm uma formação superior, universitária muito maior que a dos homens. Só que, ainda assim, quando a gente transpõe isso para o mercado de trabalho, os homens ganham muito mais do que as mulheres. O salário médio de um homem é de R$ 2.300, o salário médio de uma mulher é de R$ 1.700. Você não acha que tem um privilégio do homem, mesmo estudando menos, ganhar mais? Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque quando esses dados são feitos, eles são tirados a partir de uma estatística que mede todas as mulheres, comparadas com todos os homens. Mas, se você for ver, os homens se interessam mais por profissões de risco e por profissões que lidam com coisas ao invés de pessoas. E, normalmente, todas as profissões que lidam com coisas ao invés de pessoas tendem a ter um salário maior. Então, o homem, às vezes, tem uma tendência natural a ser um engenheiro, enquanto a mulher tem uma tendência natural a ser uma psicóloga. Não que isso não seja importante, mas eu acho que essa disparidade de salário advém disso. Vou te dar um exemplo. Um concurso público, por exemplo. Existe estratificação? Existe machismo num concurso público? Não existe. É mérito. A pessoa vai lá, faz uma prova, independente se ela é homem ou mulher, independente se ela é alta ou se ela é baixa, se ela é gorda ou se ela é magra. Ela vai lá, prova o mérito dela, ingressa ou não naquela carreira, e ela tem exatamente o mesmo salário do seu par. Eu acredito que a mulher, hoje, se coloca numa posição de vítima, e isso, na verdade, desagrega o discurso, porque não me interessa dizer que o homem tem algum privilégio a mais que eu. Não me interessa isso. Essa luta de querer ser mais do que o homem, querer ter mais privilégios, por exemplo, a lei do feminicídio, eu acho um absurdo. Por que que eu acho um absurdo? Porque existe o assassinato, o homicídio. Milhões morrem muito mais homens do que mulheres. E tem o mesmo direito dessa dor ser sentida. Não é porque uma mulher morre que ela tem, sabe? A violência doméstica, existe violência doméstica contra o homem também. É provado estatisticamente que os meninos se envolvem muito mais com drogas do que as meninas. Então, veja, eu acho que esse discurso de colocar um acima e outro abaixo, ele só desagrega. E quem perde é a mulher, porque se coloca numa posição de vítima. Durante a década de 60, 70, com o discurso da liberação sexual, o relatório Kinsley, tudo aquilo que dizia que a mulher devia se liberar, sair com quem ela quisesse, o resultado disso foi que a mulher foi para o mercado de trabalho, mas o poder de compra, a qualidade de vida da família, manteve-se igual ou pior, porque o governo aproveitou para aumentar os impostos e taxar toda essa renda extra. Todo esse discurso encerra em si, talvez, o que há de mais machista no discurso, que é dizer que o mercado de trabalho, as finanças, os espaços públicos, são superiores ao lar e à família. Para mim, não tem nada mais sublime, mais belo do que a família e o lar, que é uma coisa que só a mulher consegue fazer. E existem mulheres que conseguem ser tão competentes ou mais que os homens no resto, na área financeira, militar, empresarial, política. Aí que está. Essas mulheres precisam do mercado livre, porque toda vez que houver uma política afirmativa, nós vamos causar um viés na nossa observação do mercado, como se as mulheres realmente só ocupassem esses espaços por algum tipo de concessão, de intervenção estatal, sendo que as mulheres que são competentes por si mesmas, não por causa de uma ação afirmativa, precisam ter a chance de demonstrar isso. Então, eu não acho que o governo devia impor uma política salarial igualitária. Os salários são preços no mercado que deveriam flutuar livremente na economia. Hoje, existem intervenções do governo que tornam o custo de contratar uma mulher proibitivo para o empresário. Ah, tem licença isso, licença aquilo, privilégios, mais privilégios, mais privilégios. Simplesmente o empresário não vai querer contratar. E aí a mulher vai ficar subprecificada. Essa subprecificação se reflete em salários menores. Deixa o salário rolar. Se a mulher quiser ser dona de casa, parabéns para ela. Se ela quiser entrar no mercado de trabalho, o mercado tem que estar livre para poder acolhê-la. Essa diferença não pode ser chamada de um privilégio daquele que decide, daquele que tem o poder de inferir na vida do outro? Eu acredito que não, porque a mulher só pode ser empoderada na sociedade porque tem um policial dando apoio, tem homens lutando pela liberdade. A mulher não tem força, cara, não adianta. Então, quando você tem homens saudáveis na sociedade, a mulher naturalmente se empodera. Mas eu não acho que isso seja um fator tão preponderante, não. Pelo que eu percebo na nossa sociedade, não sei se você enxerga da mesma forma, os homens, as crianças do sexo masculino, desde pequena, elas são incentivadas a participarem da vida pública. Por exemplo, na política. Através de brincadeiras, através de sistemas de socialização, um menino é incentivado a brincar com os outros meninos, aí ele vai brincar de corrida, vai subir em árvore, vai fazer uma série de brincadeiras de socialização e que envolvem até uma certa relação de poder ali, de debate, jogos, no qual você vai ter que aprender a debater e argumentar enquanto as mulheres vão brincar, por exemplo, de casinha, gerindo a casa, etc. Isso é assimilado pelo tecido cultural, porque isso faz parte da cultura do país onde a gente vive. A gente tem uma separação de gênero que já começa na infância. Você não acha que isso interfere na hora que alguém vai estudar e vai prestar um concurso? Porque um vem sendo incentivado a disputar um cargo público desde sempre, a estar no espaço público, a disputar os lugares de poder. E a outra está sendo incentivada a ficar desde sempre no espaço privado, onde o único espaço de exercício de poder é a casa. Você não acha que isso interfere nessa objetividade toda do mundo? Esse fator que é a cultura. Você acha que a nossa cultura é de fato igualitária para homens e para mulheres? Porque a questão não é que as mulheres querem ter privilégios, mas é chegar num patamar de igualdade, onde a gente tem uma representação, por exemplo, de 50% em cada lado, tendo em vista que as mulheres são maioria na nossa sociedade. Você não acha que vocês saem perdendo nisso? Sendo maioria e tendo menos representação? Eu acho... Olha, você quer garantir esse direito de 50% a 50% de que forma? De forma impositiva? Você quer que seja reservada uma cota de 50% para candidatas mulheres? Posso responder? Eu não acho que cota resolve as coisas, mas eu acho que cota é um primeiro passo para que a sociedade reflita sobre as coisas. O que eu acho é uma educação que parta de uma distinção mínima de gênero. Porque a gente tem uma educação que é muito generificada, que separa muito o que os homens são capazes de fazer e o que as mulheres são capazes de fazer. Eu acho que esse programa educacional, ele é perverso, na minha opinião, para as mulheres. Mas eu não acho que a cota resolve, mas ela dá um indicativo de que a gente precisa pensar em uma exclusão que está acontecendo na sociedade. Não, eu não acredito nisso. Eu acho o seguinte, homens e mulheres são diferentes. Nós somos biologicamente diferentes, nós somos diferentes. Salvaguardadas todas as proporções de escolha, isso é uma questão de livre-arbítrio de cada um, mas se você pensar no menino, na menina eles são diferentes. O adulto incentiva isso? Por exemplo, eu não vejo que uma criança, que um menino que queira disputar outros espaços, que não joga bola, ele não possa. Porque meu filho estuda piano. Ele faria balé? Se ele quisesse. A questão é a seguinte, eu entendo que o homem e a mulher, eu não acredito nisso, que eles são levados a espaços diferentes. Esse discurso enfraquece quem eu sou, enfraquece a mulher. Porque qual é o problema da menina brincar de casinha? O problema é ela acreditar que ela só pode fazer isso. E o problema maior é que esse discurso não existe. Não é assim, é uma falácia. Eu não vejo meu filho estudando uma classe com meninos e meninas. Eles não são incentivados de formas opostas dentro da escola. É um espaço onde todos partilham da mesma informação. Eles brincam juntos. Então a menina que joga futebol é menos menina no seu raciocínio? Não é assim. Então veja, a criança é incentivada da mesma forma. Se ela tem gosto, se a menina quer brincar de boneca, por que ela não pode? Se o menino quer jogar futebol, por que ele não pode? Eu não acho que a mulher é menos competente. Eu acho que ela tem vocações diferentes. E eu acho que as mulheres podem ocupar qualquer espaço que elas queiram, desde que elas sejam individualmente competentes. e muitas realmente são. Se houver algum empresário machista que não vai contratar uma mulher só porque ele é machista, por pura discriminação, ele vai perder uma trabalhadora qualificada, por causa do preconceito dele, e um empresário mais visionário vai contratá-la e vai ter lucro. E assim a economia se reajusta. Ele vai contratar uma mão de obra qualificada que está subprecificada. No mercado isso é uma operação praticamente de arbitragem. Então o mercado corrigiria isso. O problema não é um ou dois empresários machistas. O problema é realmente a intervenção do governo na economia que torna mais difícil contratar. E aí o empresário vai querer correr menos risco. Ele vai querer contratar alguém que não engravide, alguém que não tenha licença maternidade. O que nós precisamos é acabar com a intervenção do governo na economia para que realmente as relações sociais reflitam a sua própria natureza. Se a mulher tem uma natureza maternal, ela cuida do filho e depois ela entra no mercado de trabalho livre. Deixa as relações sociais fluírem da maneira mais espontânea possível. Eu já vi, já ouvi e acredito que você também em alguns espaços familiares e educacionais alguém dizer para de brincar de brincadeira de menino, para de brincar de brincadeira de menina, os meninos estão jogando bola, a menina vai jogar. Não, não, você não vai jogar aqui não porque você não sabe jogar. Ou coisas desse tipo. Que às vezes são muito mais sutis do que a educação formal. Porque a educação formal dentro de uma democracia com uma constituição válida, ela tem que ser igual para todos. Mas a cultura não é formada na educação formal. Ela é formada também aqui, ó, nas relações de sociabilidade da família, da rua, dos vizinhos. E aí você não vê uma cisão e que isso vai refletir lá no que a Damares fala, que é azul meninos, rosa meninas. Você acha que ainda assim isso é uma falácia? Olha só, primeiro que eu acho que interferir na família, interferir na dinâmica familiar não é papel do Estado. Não é papel do Estado, não é papel da ONG, não é papel de ninguém. A dinâmica familiar, desde que a criança não esteja exposta a risco e perigo, não é papel do Estado se envolver. Então, se numa determinada família eles entendem que meninos, que eles são, vamos imaginar que eles sejam opus dei, e que as meninas só possam usar saia, e que os meninos só possam usar ternos, e que eles sejam tradição familiar, isso é uma questão individual deles, é a liberdade daquela família, de criar aqueles filhos daquele jeito, que está sendo mantido, e deve ser, isso não, isso, a sua opinião não tem nada, você não tem que dar opinião, não tem que dar opinião, porque é um espaço onde a gente não deve se manifestar, é a família do cara. Se a culpa é só do Estado, porque em países extremamente liberais, ou mais liberais que o Brasil, a gente ainda tem uma diferença de gênero tão grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país muito mais liberal que o Brasil, nós somos um país com mais intervencionismo de Estado do que os Estados Unidos, e lá ainda existe uma diferença de gênero, de salário, e de uma série de outras questões relacionadas a homem e mulher que são tão grandes. Se a culpa é só do Estado, qual que é? O que está faltando aí? Aí que está, quando você fala em natureza, eu me refiro aqui a natureza ontológica, uma coisa que transcende a própria biologia, então não estou aqui me referindo a um Estado natural, pré-civilizacional, e sim a uma natureza, conforme o plano de Deus que nos fez, ou você poderia dizer a maneira como as coisas são, como elas se comportam. Então, quando nós fazemos uma cadeira, ou desenvolvemos uma tecnologia de uma câmera, por exemplo, isso faz parte da nossa natureza inventiva, criativa, não vai contra a nossa natureza. É um processo evolutivo da civilização, que é da natureza do homem. O problema é quando as nossas instituições, as nossas tradições, ou o nosso comportamento, vão contra uma natureza interna, uma natureza ontológica. Então, a ideia de julgar o homem contra a mulher, é contra a natureza cooperativa dos dois sexos. E eu discordo de você também na questão biológica, porque eu acho que existem diferenças biológicas, psicológicas, profundas entre homens e mulheres, que não os tornam inferior ou superiores, indiferentes. Então, a mulher tem uma conformação física diferente do homem. Isso não significa que está certo impedir a mulher de trabalhar, impedir a mulher de se desenvolver fisicamente. Eu, inclusive, sou a favor de uma educação física e militar para crianças, para que elas consigam se defender. Homens e mulheres deviam aprender a usar armas para se defender do totalitarismo, para se defender de bandidos. Então, o meu ponto é que o indivíduo tem que ter a liberdade de exercer aquilo que é particular seu. Se for uma família onde dentro do seio familiar as relações se dêem nesse sentido, então, o homem é o provedor e a mulher cuida da casa, não é problema nenhum. Isso é uma questão deles dois. Agora, a mulher não pode, ela pode, se ela quiser. A feminista, de fato, Vinícius, eu acho que sou eu. Porque eu não preciso, não peço ajuda para ninguém, para nenhum discurso pautado aí pelas ONGs ou por essa pauta feminista. Chego na minha relação e digo, olha, vamos tentar fazer funcionar assim, eu acredito que para a nossa relação familiar vai ser melhor. O feminismo, enquanto discurso, ele não agrega em nada. Ao contrário, ele fomenta esse machismo, que você diz que é contra, mas na verdade ele é fomentado por esse discurso. Você acredita que o feminismo fomenta o machismo como? Ele traz a mulher para um lugar de vítima e em vez de ter um raciocínio onde a mulher realmente se enxergue como par, ele traz um raciocínio onde a mulher se enxerga como vítima. E a mulher não pode se enxergar como vítima, senão o machismo perdura. O discurso feminista, ele na verdade, ele coloca a mulher num lugar de submissão. Ai, tá vendo? Você tem privilégios. Ai, coitada de mim. Eu tenho dupla jornada. Ai, as mulheres. Ai, o corpo da mulher. Ela é dona do seu próprio... Coloca a mulher num lugar onde ela tá sempre subjulgada a um julgamento, ela tá sempre abaixo, a margem de um julgamento imposto por essa própria pauta. Assim, olha, tá vendo? Você contribui menos pra presidência social porque você trabalha dupla jornada. Ninguém chega pra ela e fala assim, olha, esse tipo de discurso é um discurso errado. Você precisa se enxergar como par, você precisa ter o mesmo dever pra você te enxergar com os mesmos direitos. Esse discurso feminista, ele na verdade, ele só fomenta o machismo instituído. Coloca a mulher num lugar de vítima que é muito cômodo ficar. Pra mim é tranquilo ficar no lugar da vítima. Ah, coitada de mim. Ai, olha, eu trabalho em casa. Meu marido é o provedor do lar. Não, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, meu marido fez faculdade, meu marido fez faculdade. Por quê? Alguém pagou pra gente? Não, eu fui lá, estudei, meu marido foi lá, estudou. A gente teve os mesmos deveres e a gente tem que ter os mesmos direitos. A gente tem as mesmas obrigações. Pra mim, isso é muito mais feminista do que falar assim, não, olha, você realmente tem que ganhar mais do que o homem porque você tem dupla jornada. Ou então, você realmente tem que contribuir menos do que o homem porque você tem dupla jornada. Manter um status quo que só favorece quem? O homem. Só favorece o teu discurso. Eu vou encerrar, mas eu discordo de você porque eu acho que o homem já é muito favorecido na sociedade e que o feminismo, na verdade, não é sobre você, não é sobre ela. É sobre toda uma estrutura social. É sobre um... A gente traz muitos nossos exemplos pessoais, mas a nossa pessoalidade dentro do tecido social, ela vale muito pouco quando a maioria das mulheres estão morrendo nas periferias, estão em lugares de subalternidade, trabalhando em lugares, muitas vezes, insalubres. Então, eu acho que é tirar essa carga do feminismo como é sobre eu. Não. É sobre mulheres em geral dentro de uma estrutura social. Tá? Bom, você tem mais alguma coisa a dizer? Quer pra gente encerrar? Se você quiser dar seus últimos comentários. Não, só pelo que você disse, eu vou só encerrar dizendo isso também. Que eu acredito nisso também. O feminismo tem que ser sobre o todo. E sobre um todo não vitimizado. Que a mulher possa se enxergar num lugar que ela tem. Porque ela não é submissa, nem subalterna a ninguém. E nem superior a ninguém. Ela está ao lado de. E não está acima, não está abaixo. Então, é isso que o feminismo, na minha opinião, tem que trabalhar. A questão da mulher ser só mulher. O homem ser só o homem. O vitimismo não vale pra mim. Não agrega em nada. Obrigada. Muito obrigado pela participação e pela conversa. E aí E aí E aí E aí E aí